caraca mano olha isso gente cara o Flávio tá passando mal gente o Flávio tá passando mal gente sério ele tem fobia de altura salve salve família linda olha que a gente já tá começando esse vídeo aqui na garagem porque hoje é um dia bastante especial para nós a gente está indo fazer o que galera viajar para a serra a gente está indo viajar para a serra gente para o lugar um dos lugares mais frios aqui do Brasil e eu já estou com frio antes de sair de casa na verdade gente antes de contar para vocês deixa o like descreve no canal e compartilhe esse vídeo com alguém porque um dia seremos 10 milhões de inscritos neste canal na verdade a gente está indo reencontrar uma família que foi muito especial na nossa vida gente muito antes do youtube então faz muito tempo que a gente não vê eles e eles nos chamaram a gente ficou super feliz porque eles são super especiais né família muito demais e a gente vai errar vocês com a gente a serra é cara pesquisa aí serra do rio do rastro é isso isso terra do rio do rastro só de uma imagem editora do brasil né gente é mais frios do brasil e diz que lá neva mano lá cai neve mesmo então será que a gente vai pegar a neve eu sei que eu vou fazer um bonequinho de neve então deus nos abençoe nos acompanhe deixa o like se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém gente não esquece hein vamos lá partiu e aí família a gente acabou de passar pelo primeiro pedágio tá bem prestação do trânsito as crianças estão lá ó cadê isa isa dormiu gente tá boa ela se encostou lá e dormiu vou arrumar ela gente tá muito muito postada na porta e Flávio tá ali só na musiquinha daqui a pouco já pegar a serra mano do céu diz que a serra é um penhasco assim que gente eu vou mostrar tudo para vocês tá bom e eu estou com medo de que sabinho tinha colocado o caminho errado no gps gente sério porque falta muito pouco tempo de a gente não chegou nem perto da serra e eu estou com medo de que sabinho tinha colocado o caminho errado no gps gente sério porque falta muito pouco tempo 19 minutos para chegar 19 quilômetros 19 quilômetros então é menos tempo deixa eu ver gente aqui e tipo nem sinal de serra cara então não sei se a gente está vendo certo sério a gente vai parar no posto agora porque a gente não está vendo serra nenhuma e caras a gente pegou o caminho errado no meu Deus do céu não sei cara foi o Fabinho que botou no gps está sem conexão o celular ainda e a gente está sem conexão então a gente vai ter que parar no posto urgente cara vamos achar o posto quer saber posto é tudo muito reta 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 cara Isadora está lá capotada olha só Isadora vai dormindo e cara vamos achar um posto agora começou a chover gente e o gps deu uma nova rota para a gente então acho que a gente não está no caminho errado estava certo estava certo porém começou a chover agora e a gente vai pegar a serra com chuva 6 quilômetros para pegar a serra 6 quilômetros para a gente pegar a serra ainda gente olha quem acordou na metade do caminho e a Isadora nem viu a viagem né mas ainda tem bastante coisa olha que preguiçosa mano estamos praticamente na metade na real é metade amor? então tá então gente ó começou a chover a gente já pegou outra estrada porque agora a gente parece que vai pegar a serra eu não sei oremos né para que dê tudo certo gente a gente continua na estrada agora já baixou muito a temperatura né Fabinho e Flávio vem cá Flávio tira a tua dúvida Flávio está ansioso para chegar na serra acho que ele está com medo né Fabinho ele está com medo de chegar na serra porque ele está perguntando aqui é a serra aqui é a serra chuva estamos andando estamos andando então a gente já vai pegar a serra aqui gente está chovendo e a temperatura é muito baixa cara a gente não consegue abrir o vidro do carro que está tipo mudou muito sabe ó a gente está em Pindotibá Pindotibá nunca me falar você viu isso falar? não eu sei que existe gente olha a situação que a gente está entrando na serra cara está chovendo muito mano do céu fica ligado aí Fabinho hein como é que vocês estão aí? está com medo Flávio primeira parada para comer está todo mundo lá dentro eu vou comer empadão Flávio, Isa e Fabinho está todo mundo lá dentro gente ó a gente já viajou pra caramba nosso carro já está sujo a gente lavou o carro para viajar e ele já está bem sujo e é isso gente a gente vai esperar o rango para ainda pegar a serra mano tudo que é lugar que a gente pegava o Flávio achava que era a serra que era a serra ele está ansioso para pegar a serra então vamos comer porque eu estou com fome cara acordei muito cedo saí muito sujo o que? suco ó ela é fitness tira a máscara agora para tomar o suco né e viajar com chuva não é legal né Isa? acho que chuva gente ó empadão 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 também está muito bom né então a gente vai comer e continuar a viagem né Fabinho gente a gente está subindo a serra olha isso agora olha só cara a gente está no início da subida da serra ó é desse tamanho e aí Flávio cadê Flávio Flávio estava muito ansioso para pegar a serra está muito frio gente cara está muito frio olha aqui a parada ó aqui um monte de gente para ó para ver não é bem a serra ainda mas já tem lá a serra do Rio do Rastro vai chegar ainda caraca mãe cara é muito alto cara vocês não tem noção a gente não para mais de subir mano é muita curva a gente está indo para o céu gente cara mano a gente está indo para o céu que experiência louca o que isso é que se vocês já subiram em serra assim qual foi a sensação cara é muito louco caraca mano olha isso gente caraca ui que medo Isa vem para trás gente do céu vamos para o carro vamos vamos seguir viagem Fabinho vem cara o Flávio está passando mal o Flávio está passando mal gente não tem noção cara é sinistro mano gente a gente está pesquisa aí Serra do Rio do Rastro cara é horrível o Flávio está passando mal gente sério ele tem fobia de altura é muito pedra né não estou com medo das pedras estou com medo das pedras estou com medo das alturas cara foi a pior experiência que eu tive na minha vida e aí Flávio qual foi a experiência gente eu não consegui gravar porque eu só queria chorar e sair de lá logo gente a gente está na serra agora vocês não tem noção fala Fabinho eu não imaginava que ela era daquele jeito aquela rua ninguém imaginava que cara nossa não tem explicação passamos das nuvens passamos das nuvens sério sem noção é massa quando nós voltar né legal e pegar a descida eu não consigo gravar cara eu não consigo eu não consigo nem abrir o olho gente eu vou assim o tempo todo porque eu morri de medo da altura Flávio passou mal Flávio ficou desesperado está no topo do morro na real é isso é a verdade não sei morri morri gente vocês viram aí morri Flávio passou mal na subida gente fala Flávio fala a verdade Flávio gente ele passou mal na subida disse que a orelha dele estava estralando era a orelha amor gente é porque quando o fórum vai subindo vai tendo muita pressão e tal o que foi Flávio já viram o José gente olha quem a gente veio visitar esse aqui é o José gente o José vai ali do lado do José Flávio pra gente comparar vocês dois vai ali José cresceu com o Flávio é amigo desde que eles eram assim desse tamanho gente eles são amigos de infância e fazia muito tempo que a gente não via os pais do José que a gente não via na casa deles eles conhecem a gente desde o tempo gente que a gente passava dificuldade fazia sério não o José a gente chegou a encontrar é encontrou nas baladas da vida porque o garoto é pegador cara ele é pegador tá solteiro 17 anos fala aí José e ele tem um canal no YouTube gente e a gente vai gravar eu nunca com ele é isso e gente pra quem não assistiu tem um rolê com a MC Henrique onde o Flávio tá beijando alguém o Flávio tá beijando alguém do Canadá mano agora se entregou cara super ai Jesus e gente olha gente agora a gente vai tirar as malas aqui as roupas trocar de roupa se organizar aproveitar um pouco comer um churrasco e é isso família a gente ama muito vocês um beijo e até o próximo vídeo tchau tchau